Música Esther, capítulo 5 Libertai Livrai-me da angústia, Senhor Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha E colocou-se no pátio interno do palácio Em frente do salão do rei O rei estava no trono, de frente para a entrada Quando viu a rainha Esther ali no pátio Teve misericórdia dela E estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro E o rei lhe perguntou Que há, rainha Esther Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino Será dado a você Respondeu-lhe Esther Se for do agrado do rei Venha com a mão a um banquete que lhe preparei Disse o rei Tragam a mão imediatamente Para que ele atenda ao pedido de Esther Então o rei e a mão Foram ao banquete que Esther havia preparado Enquanto bebiam vinho O rei tornou a perguntar a Esther Qual é o seu pedido? Você será atendida Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino Será concedido a você E Esther respondeu Este é o meu pedido Este é o meu pedido e o meu desejo Se o rei tem consideração por mim E se lhe agrada atender e conceder o meu pedido Que o rei e a mão venham amanhã Ao banquete que lhes preparei Então responderei A pergunta do rei Naquele dia Amã saiu alegre e contente Mas ficou furioso Quando viu que Mardoqueu Que estava junto à porta do palácio real Não se levantou Nem mostrou respeito em sua presença Amã, porém Controlou-se e foi para casa Reunindo seus amigos Iseres, sua mulher Amã vangloriou-se De sua grande riqueza De seus muitos filhos E de como o rei o havia honrado E promovido acima de todos Os outros nobres e oficiais E acrescentou Amã Além disso Sou o único que a rainha Esther convidou Para acompanhar o rei Ao banquete que ela lhe ofereceu Ela me convidou Para comparecer amanhã Com o rei Mas tudo isso não me dará satisfação Enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu Sentado junto à porta do palácio real Então Zeres, sua mulher E todos os seus amigos Lhe sugeriram Mande fazer uma forca De mais de 20 metros de altura E logo pela manhã Peça ao rei Que Mardoqueu Seja enforcado nela Assim você poderá Acompanhar o rei Ao jantar E alegrar-se A sugestão Não agradou Amã E ele mandou fazer a forca Acompanhar o rei O rei O rei É o rei Acompanhar o rei